Acho que o ponto que você está falando sobre comunicação talvez seja um dos pontos mais complexos. Uma das dificuldades que a gente tem mais pesadas, acho que isso é quase cotidiano, toda semana a gente passa por isso, é como a gente achar uma forma correta de comunicar. E agora, a sensação que eu tenho é que está ficando um pouco mais difícil de comunicar porque você tem novas tecnologias entrando no mercado financeiro, então você está falando de Bitcoin, você está falando de DeFi, você está falando de NFT, e você tem a missão, dado que todas essas tecnologias estão chegando no sistema financeiro tradicional, de tentar amenizar um pouco isso, quebrar um pouco isso e dar essa informação de uma maneira um pouco mais palpável para o teu público. Como é que você tem achado esse desafio dessas novas tecnologias e comunicar essas novas tecnologias para o pessoal que está querendo investir? Porque a gente passou por momentos agora até mais estressantes, teve o inverno cripto, muita gente perdeu dinheiro, muita gente ainda não entendeu essa oscilação que é natural de alguns produtos financeiros, como é que você consegue vencer essa dificuldade? Nossa, pergunta boa, que vai me expor um pouco, mas é uma pergunta boa. Acho que o grande princípio é que eu demorei, eu ainda estou nessa busca, sabe? Eu acho que eu estou nos meus sete anos de Tibete, eu adoro esse filme. Eu acho que eu estou nos meus sete anos de Tibete de me encontrar sobre o que eu vendo, qual é a minha persona, sabe? Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu não assumi até hoje uma persona muito bem desenhada, né? E eu faço terapia com vários mentores sobre isso, né? Minha terapia é ótima, os meus remédios são ótimos. Para que eu me comunico, né, Carlos? Será que eu me comunico para o day trader? Não, não me comunico para o day trader. Não é a competência que eu já perdi muito dinheiro fazendo isso. Já ganhei algum dinheiro fazendo isso. E tenho as minhas convicções. Será que a minha comunicação é para o cara que quer aprender a investir? Mas aí eu penso, eu não defendo que as pessoas têm que aumentar a renda para que elas possam investir bem. Será que eu consigo falar para um cara que ganha muito pouco? Será que eu consigo enganar esse cara falando que ele vai criar um modelo, que ele vai ficar rico em três anos ou dois anos? Que ele vai acumular um milhão de reais, igual a gente teve no passado, algumas personalidades de empresas de caso de análise fazendo? Eu não sei, eu acho que não. O que eu vendo? Para que eu me comunico, Carlos? Eu me comunico com um cara que está nesse exato momento tentando achar um lugar que seja no mercado financeiro, que seja em economia, que seja em mudar a sua vida, ele está em algum lugar nesse momento incomodado, querendo fazer uma transformação, não sabe por onde começar, não sabe quem pode ajudar, não sabe se é o Joel Jota que eu adoro, não sabe se é o Bernadinho. Ele não tem um plano, né? Eu acho que é o momento que eu me comunico para o cara que está buscando, assim, o cara, qual é o plano? O plano é você saber se comunicar, o plano é você aprender a vender, o plano é você criar uma base de networking e você ter um modelo de processo de história de investimentos. Então eu me comunico com esse cara. E quem é esse cara? Pô, estou tentando descobrir tem alguns meses. Porque a comunicação, eu acho que a nossa comunicação tem que ser o seguinte, deixa eu ver isso aqui agora, como empoderar alguém que não tem nada, que não tem networking, o que não tem comunicação, o que não tem vendas. Como eu consigo passar para ele uma mensagem positiva usando os produtos de investimento, usando os modelos de negócio, usando a lógica decisória dos grandes investidores. Cara, me comunico para esse cara. Acho que o meu conteúdo é para esse cara. Por exemplo, eu pego uma cena de futebol e falo, cara, tem hora que você tem que ter talento, mas tem hora que você tem que ter força. Tem hora que é uma criança que me ensina que aprender pode ser de várias formas. Então, eu acho que, no final do dia, a minha comunicação envolve essas quatro competências. E o que eu faço no final, Carlos, é usar o mercado financeiro que todo mundo quer aprender para tirar dali uma grande lição, uma lição valiosa que ele possa usar para transformar a sua vida e não esperar novas gerações. Eu acho que é isso que eu faço. Eu erro mais do que acerta, sabe? Mas eu acredito nisso. Eu acho que é fiel à minha pessoa. E é o que eu fiz. Eu não ganhei. Eu não cheguei até aqui fazendo trade trade. Eu não cheguei até aqui prometendo deixar você rico. Eu não cheguei até aqui te dando. Eu cheguei até aqui usando essas competências. Eu acho que, não sei, eu ainda no final da terapia, eu pergunto para os meus mentores, assim, você acha que é isso? Eles falam, tipo, eu não sei, isso é meio complexo. Você tem umas ideias meio loucas. Mas eu acho que você está no caminho certo. Continua nesse caminho. Eu acho que é isso, assim. Depois, se quem estiver aqui e quiser deixar nos comentários algumas interpretações e visões sobre isso, se você puder me ajudar e tivesse assistido esse vídeo, use as redes sociais, me mande mensagens, compartilhe esse texto e fale, vamos ajudar a Gilvan para a gente ter esse engajamento. É que eu não estou nessa dúvida. Muito bom. E, assim, uma coisa que a gente fala bastante aqui no canal e tem vários vídeos, enfim, vai ter link ali na descrição para vocês verem também, é justamente isso de que é importante você dar informação, né, para a pessoa entender, para ela construir o seu próprio processo de tomada de decisão, né? Então, é um pouco isso que eu tiro da sua fala, né, a pessoa está ali, ela está recebendo aquele conteúdo alegre sobre um assunto que poderia ser complexo, mas sempre tem esse pano de fundo de que se ela está bem informada, né, se ela está sabendo ali o que é aquilo, ela mesma vai começar a desenvolver esse raciocínio, esse processo de tomada de decisão. Então, é bem legal ouvir você falar isso, mais uma coisa que a gente chegou até, foi especificamente na conversa com a Camila Achute, vai aparecer aqui no link para vocês, a gente falou um pouco também sobre o como, porque sempre tem essa questão de, sempre que a gente fala, né, em educação financeira no Brasil, primeiro que tem aquelas visões meio distorcidas do que é necessariamente educação financeira, né, que é o que a gente já falou aqui do que se entende pelo assunto, mas também tem essa questão de, em meio a todo esse processo de políticas sociais mais amplas, de precisar ali da infraestrutura, de tudo isso que você falou, né, de precisar de renda, como você faz para conciliar a educação financeira na prática com esses processos, né, tipo, onde você vê essas coisas se conectando, onde você vê esse processo acontecendo, a gente falou bastante aqui da parte de produção de conteúdo, né, de como a gente faz para democratizar esse conteúdo, mas como que você vê esse encaixe, né, como é que ele acontece, essas políticas sociais mais amplas que precisam acontecer para a educação financeira ser de fato, né, efetiva, para ela de fato diminuir esse tempo geracional aí de mobilidade social, mas como é que elas se conectam na prática, assim, queria ouvir você, porque, enfim, incrível te ouvir aqui. Obrigado. Acho que a gente tem que fazer um passo anterior, e isso aprendi com um cara de marketing aqui da Orma, que é o Dedé, um cara que é legal se cercar de pessoas muito inteligentes, sabe, o Leman fala isso, que parece frase de bilionário, mas é verdade, sabe, se cercar de pessoas boas é um negócio incrível, assim, sabe, e eu vou te falar que, não é porque ele é bilionário, não, mas ele tem razão quando eu paro para pensar, vejo time de futebol, vejo grandes equipes, equipes vencedoras, eles têm ali um time, né, de pessoas muito boas, né, eu estou vendo uma série do Andrew Murray, é muito verdade isso, né, e acho que a gente tem que fazer aqui um ponto de pensar o seguinte, o que é educação financeira, né, e o Dedé, ele fala muito sobre isso, assim, e eu vou pegar uma analogia, educação financeira é um sistema de nervos, é um sistema humano com muitas ramificações, sabe, com muitas artérias, com muitas coisas, e aí é muito amplo, eu acho que talvez o que falta a gente fazer é como fez lá o Charles Darwin, catalogar, né, qual é a educação financeira que a gente está se propondo a falar, Bruno, Carlos, para quem é, assim, para quem é a educação financeira, é para o trader, então não é outro, é para o cara de dividendos, é outra, é para o cara de startup, é outra, é para o cara de empréstimo, é outra, é para o cara que compra imóvel e leilão, é outra, gente, eu vou ficar até o final do dia falando 337 milhões de educações financeiras que existem no Brasil, qual é a nossa, qual é a nossa proposta, se a educação financeira é para quem quer ganho de curto prazo, é simples, eu mostro para ele ganhos dentro de uma barra de candle que ele vai ganhar 200 reais por dia, se é o cara que opera derivativos, eu vou falar para ele e contrato os futuros, né, entende, faz sentido o que eu estou falando, assim, tem muitas ramificações na educação financeira e o Dedé, ele me alertou para esse ponto quando eu cheguei na hora, e eu falei assim, esse cara é maluco, mas ele tem razão, né, porque, tem muitas ramificações, então eu acho que, como é, para quem que eu estou falando, qual é a dor que eu estou tentando resolver, qual é a mensagem que eu levo, mas o João Espada, ele fala de um programa de alta performance, eu falo, caramba, que educação é essa? É financeira, né, ele fala sobre isso, só que é um outro tipo de finança, sabe, a gente tem a Nath, a Nath faz uma comunicação, uma educação financeira, cara, que às vezes eu acho que ela destrói ou constrói pessoas, né, então, com muito carinho, o Primo Rico, cara, ele foi lá e comprou pessoas que fazem educação financeira em termos de certificação, em termos de conteúdo de valuation, em termos de investidor anjo, eu acho que eu gosto dele, assim, ele começou a me dar umas visões muito boas, né, ele não sabia para quem, eu acho que não sabia para quem ele fala, mas ele percebeu que se ele catalogasse isso, vamos pegar o Primo Rico, talvez é o maior empreendedor desse negócio, o maior sucesso, ele comprou a participação da Top Invest, ele comprou a participação do finance, ele comprou a participação, acho que lá com o Klepper em startups, ele comprou a participação em outros lugares, perceba que ele fez pequenas caixinhas, né, que é diferente da Nath, por exemplo, que está num segmento, faz sentido, eu acho que o Nigo, ele viu uma coisa que pouca gente está vendo, então, eu acho que o como é para quem você está falando, eu acho que isso tem que estar bem claro, eu acho que a gente, o que a gente faz aqui, na minha visão, é uma comunicação topo de funil, como é que a comunicação topo de funil, eu pego um assunto, falo para todo mundo, quem quiser pegar, pega, beijo, tchau, né, a gente não faz uma coisa muito direcionada, que é um pouco que o Dedé tenta fazer aqui, e um pouco que eu tento fazer, mas a gente acha que, e aí, para finalizar, tem um livro que é do Chris Anderson, que chama Calda Longa, que é uma obra de arte que todo mundo deveria ler, que é o seguinte, os pequenos nichos que ficam se alimentando todo dia de venda de alguma coisa, Calda Longa, para quem é do marketing, acho que é um livro bom para a gente pensar no como, né, porque para quem eu estou falando, é o cara que gosta de, vamos olhar a música, é o cara que gosta de R&B, de rock, de sertanejo, eu acho que o como depende para quem você está falando, eu acho que quanto mais a gente demorar para definir para quem a gente está falando, e aí para finalizar, finalizar mesmo, a B3 solta uns estudos que eu adoro sentar, abrir uma garrafa de vinho e beber uma taça de vinho pensando, né, sabe quanto é o investimento mínimo de quem entra na bolsa hoje? R$47, aí vamos provocar, será que faz sentido eu impulsionar, ter um CAC, um curso de aquisição de cliente pagando R$300, ou então eu pago R$300 para trazer o cara para o funil e ele gasta R$50, exato, né, então acho que o como ele responde boa essa ideia, para quem eu estou falando, faz sentido, ele tem poder econômico, eu penso um pouquinho dessa maneira, mas eu vim e no final do dia me ajuda a dormir. Muito bom, é, acho que é um negócio, é um ponto bem legal, assim, a gente inclusive, quando falou um pouco sobre o assunto, a gente fez uma carta sobre cidadania financeira, a gente até falou isso, né, que às vezes a gente olhava para as políticas e sentia falta, pô, tudo bem, tem educação financeira que fala para criança, mas tem a que fala para o pequeno empreendedor? Tem a que fala para o idoso? Tem a que fala para o... Para quem a gente está falando, né, eu acho que é uma pergunta muito boa a ser feita, muitas vezes as respostas são mais difíceis que as perguntas, mas eu acho que, pô, saber quais são as boas perguntas já é um avanço grande, às vezes a gente não consegue avançar porque a gente não sabe quais são as boas perguntas, então acho que é uma pergunta legal de ficar registrada. É, muito bom, tem um livro, eu ganhei da FIAP quando fiz, eu fui jurado, né, da FIAP nos negócios deles, que chama Uma Pergunta Mais Bonita, é um livro do Warren Berger, As Perguntas dos Criadores de Airbnb, Netflix e Google, Uma Pergunta Mais Bonita, é muito bom esse livro, assim, eu acho que a pergunta ela é mais bonita do que a resposta, sabe, eu sou um cara que tem essa filosofia de uma escola que pensa dessa maneira filosoficamente, que a pergunta ela te exige pensar e fugir um pouco do homem, sabe, então às vezes você dá a resposta, ok, mas não sei se essa resposta se enquadra, né, acho que a pergunta ela te provoca, eu acho que eu gosto de ficar muito nessa ideia da pergunta, sabe, por exemplo, o que que Amazon, Pixar e iPhone tem em comum? Cara, pergunta boa, né, que você começa a se refletir, fala, nossa, o que que tem? E aí você começa, o seu cérebro, ele começa, é como se fosse uma pesquisa do Google, né, escrevam assim no Google agora, como faz isso? Aí você vai ver que ele vai demorar 37 segundos, ou 37 milésimos de segundos, ele vai dar um caminhão de opções, assim, uau, caramba, é muita pergunta, cara, e aí a pergunta ela te leva a pensar, refletir, achar linhas de argumentação, achar ideias, como se dá a resposta, tá bom, achei a resposta, mas o processo decisório de construir a pergunta, de estruturar o pensamento para você chegar no ápice da resposta, é muito construtivo, é muito criativo, eu acho que a pergunta ela tem uma beleza muito bacana. Então, o pessoal da edição já sabe, coloca aqui a recomendação de livro que o Gilvan deu para o pessoal poder comprar, fazer boas perguntas, que além de conversa sobre o mercado financeiro, a gente teve muita recomendação boa. Nossa, Gilvan, muito obrigada, e assim, já adianto que a gente em algum momento vai ter que conversar de novo, porque você falou Lifelong Learning, o Ragazzo adora o assunto, então assim, o programa está acabando, eu já imagino, e ele falou, não, vamos falar mais meia hora, só sobre Lifelong Learning, mas muito legal, muito bom, obrigada de novo por participar, assim, foi uma conversa incrível, foi uma conversa ótima, a gente vai fazer vários cortes, vai fazer vários conteúdos, aqui, para o pessoal poder absorver tudo que você trouxe de ensinamento, todas as indicações que você deu, as referências que você trouxe, de novo, muito obrigada, e pessoal, já sabe, para continuar assistindo, acompanhando tudo isso aqui legal, se inscreve no canal, ativa o sininho, continua acompanhando, e até a próxima. Valeu, gente, obrigado, Gilvan. Obrigado a vocês, tchau, pessoal, obrigado. 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 Obrigado.